Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Nossa, parece aqueles velhos ricos que estão fazendo musculação O estilo, sei lá Pai, eu vou fazer uma analogia a suas tatuagens aí, pai, pode? Pode, pode Fala a história da tatuagem antes de você fazer uma repetição aí, galera O cara tem um gato satânico aqui, cheio de caveira Mas qual que foi a ideia do gato, pai? E a ideia do capeta aqui? Passa, aqui é o Bodão, eu saí de casa, fui morar na rua e encontrei uma pensão mais barata de São Paulo, tá ligado? Comecei a morar lá, aí comecei a trampar na pensão Aí chegou o mano e falou, faço tatuagem há 10 anos Vamos mandar uma de graça em você Aí você tava pegando a mãe? Hã? Você tava pegando a mãe? É o mano, velhão Faço tatuagem há 10 anos, vamos mandar uma de graça em você Falei, demorou Falei, mano, faz um gato Vim a foto de um gato 3D, pá Aí o mano fez só, tá ligado? Esse gato aqui Só a cabeça Parece aquela de cabeça do Egito com... Sei lá, com mão Com mão Que o gato tá espirrando, sei lá Então, mano Com sangue, com caveira que o gato matou Não, mas antes era só isso aqui, aí ficou, tá ligado? Era um gato de terno, sei lá, mano E aí como eu morava perto da Cracolândia ali O pessoal vê se tatuagem achava que eu era meio pá Meio chão Meio chão, que eu vou, tá ligado? Aí eu falei, mano Aí tu, agora eu vou botar pra quê? Aí eu falei, põe um bodão aqui Porque quem olhar desse lado e achar que eu sou pá, eu já... Virou Bem, tá ligado? Mas o bodão... É mesmo Mas o bodão significa o quê? Nossa, o bode é só um bode, só Fala, vou fazer um bode Só pra dar um contraste, tá ligado? O bode é pesadão, mano Pesado, parece um capeta, essa porra aí Não, não, pra me assar Se eu tiver na rua, eu falei, esse moleque aí mexe com um bagulho de magia negra e tudo mais Vai ficar com medo, essa era a intenção, nada Não, não vai ficar com medo, só vou pensar Esse moleque mexe com magia negra Quem é imortal não tem medo de nada não, pô Eu tenho medo Só que ainda ficou papo E aí, de onde que veio essas... Não, aí mesmo assim ficou pra cabeça do gato Falei, mano, faz um gato assassino agora Não, mas aqui é um gato macabro, mano Então, aí ele falou, mano, eu vou fazer um bagulho, só Ficou uma bosta Aí ele falou, ó, umas cadeiras... Quantos anos atrás foi? Cinco anos atrás Ó, mas ô Toguro, tu vê que o maluco tem uma corrente ali que vale mais do que tudo que eu tenho, mano Quanto vale essa corrente aí, pô? Isso aqui vale 15 conto Sério mesmo? Esse aqui é só o pneu do teu carro Só... não, tô... é lógico Me quebrou, me quebrou Te quebrou, hein, pô? Me quebrou Mas olha só, mas você, se você quisesse, você poderia ter coberto E tá bem que ele falou certo, né, pô? O pneu, se fosse farol Quanto é um farol da Panamera? Pô, é uns 40 mil, sei lá É mesmo, mano? Você é louco? 40 conto farol? Porra, dá luxo aí se eu te usasse 15 conto? Mas por que que você não quis cobrir as tatuagens e fazer outras, tipo assim? Porque pra mim eu já nem lembro que tem essa porra Mas tem vontade de ter mais tatuagens, não? Porque tu tem um monte de, né, tem mais as escondidas aí, tudo Mas e a dor? Que dá? Essa aqui eu quase caguei nas calças fazendo É mesmo, mano? Até as pomadas que passam Ah, eu passei essa pomada, não... Não sei como você usa pré-treino pra fazer tatuagens Cara, tá tua cabeça, filho, tu acha que não... Não dói, não, mano, não, não É, Toguro tem pacto com ZT, viado Bora, faz mais um Melhor do que um bode aí, pô Mas não tem que... Pô, mas o estilo tá feio, mano? Bota o... Dá uma analisada no look do homem aí, ó Tá meio tchou Tênisão da Nike, né? E essa camisa, ganhou? Camisa da Adidas Ganhou a camisa? Camisa... Ah, deve ter comprado, provavelmente Pouca é a mesma coisa que eu ganho na minha vida Então, mas você não lembra dessa... De onde você ganhou essa camisa? Ah, deve ter comprado Eu vou no... Como a gente... Hoje a gente tem um estatuzinho Tem que comprar um monte de roupa Que é pra cada linha Você vai usar uma roupinha ali, tá ligado? Aí acaba esquecendo a história aqui da roupa Da roupa, já compra e... Já compra e marcha Ainda bem que nós usamos só a mansão menor, pô O dia inteiro aqui Pô, não me arruma a camisa, pô Tá cansado, não me arruma nada Me deu hoje um monte de coisa Um monte de caneca pra eu tomar... Tomar pré-treino Ficar... Mas tu não usa regata assim, né, pô? Beleza com o sangue do inimigo Você não usa regata assim, né? Ah, com essa carcaça de... De acabado é difícil Um dia você chega no meu nível Tá acabado? Não, bombado Ah, boa Tem que raspar o sovaco, mano Só quando tu... Aí, rito Como é que vem? Insano, o homem Passa aqui o bagulho Não consigo nem cagar direito Caraca, mas deve ser muito pesado Esse corrente, mano Você acha que é pesado? Vou te mostrar as irmãs dela, então Ah, irmão Tem até irmão O bagulho até procria Bora, pô, é tua vez? Nossa senhora Tiozão da... Tiozão rico, né? Insano Tiozão, olha como é que vem Essa lenda A mãozinha aqui Caraca, pai E esse... Você que comprou esse foguetão, hein? É uma bazuquinha, né, pai? O que é que são os nossos serão ali? Aí, as irmãs dela Ele não parece aquele cara do... Ela parece Snoop Dogg Aquele filme lá, pai? Do... Qual? Fala que... Vizinhança do barulho O Locked Dog É... Você bota as cabelinhas É que ele tem uma cena com a bazuca Você tem quantos anos, pai? 26 26 anos Já assistiu esse filme? Já, caralho Uma festa no ar Já assistiu também? Festa no ar? Que o avião é roxo? Não Você nunca viu nada Você nunca assistiu? Porra, Snoop Dogg, irmão Então eu já assisti mais o nome O avião roou mais velho É Mas o nome eu não lembro, né? Porra, não Ele tá no... O baseadão, gigante é o qual Que ele tá na mata Esse é o todo mundo Ah, é verdade Ele, o... Como que é diferente A... A vida das pessoas Você assistia esses filmes aí Eu tava assistindo, sei lá Anjos da Vida O Rejado e o Soldado Ryan Que era filme que era Minha realidade Eu queria ser milico Eu queria ser policial Então eu só via Todos os filmes Eram nesse perfil, tá ligado? Aquele do avião Que é top Qual aquele do avião? Top Gun Qual? Top Gun Top Gun? Não, um do avião Que os cara tem... São tipo dois irmãos Sei lá Que começam a se apaixonar Pela minha mãe Tipo, o filme tem quase Quatro horas de duração Ele deve saber Caraca, o filme do saco não é desse Nossa, o filme é top Eu esqueci Eu esqueci Eu vi tem muito tempo Eu esqueci O avião Não, é de avião Que é a guerra Uma das guerras É top O filme Assiste Eu vou levar o Rambo Pra assistir depois Rambo? Não Seis horas da manhã Tô postando O quarto vídeo Hoje no meu canal Né Pega a visão Quarto vídeo Postei um Postei dois Postei três 11, 2, 5 Eu tô postando Mais ou menos Nesses horários Então, galera Eu tento postar vídeo 11, 2, 5, 8 e 11 da noite E às vezes 2 da madrugada Eu sozinho Gravo do celular mesmo Muita correria Muito progresso Essa é a minha vida Essa é a vida que eu gosto Eu vou falar alguns recados aqui Pra finalizar esse vídeo Eu peço Encaracidamente Encaracidamente Não Eu peço Não sei falar essa palavra Encaracidamente Encaracidamente É isso Não Eu peço Por favor, galera Não venham na minha porta Tá vindo muita gente Né Eu vejo a mansão Maromba Como portão De tipo Acabou a água do mundo E a galera tá achando Que Que aqui a gente tem a oportunidade Galera A mansão Maromba tá lotada Não consigo receber mais ninguém A galera do De música Não consigo mais receber ninguém Muita gente Né A música é muito delicado Galera Muito delicado Né Diversas Ocasiões A gente tá passando Barreira por barreira Conhecendo Com uma pessoa ali Com uma pessoa aqui Indo lá E no cá Pra gente Entrar tranquilo Na música É difícil E a gente tá seguindo Essa virtude A gente na mansão Maromba Então eu peço Se você tem Produtora Se você já gravou Se você já gravou Clip em qualquer Nem vem aqui na mansão Que eu tô correndo De treta Eu tô correndo De briga Né Já é a quarta vez Chega o MC Aqui na porta Não tem nada A gente acolhe A gente ajuda Dá comida Dá teto Sabe A gente não tá ganhando Nada com isso Tipo Dinheiro E passa A gente consegue Dar uma visibilidade Pra pessoa A pessoa Daí a pouco aparece Eu sou empresário Vamos pras ideias DJ também Né A gente Então galera Se você tem Produtora Você já gravou Não vem aqui Pedir oportunidade Né A gente vai puxar Vamos saber quem tu é Porque mano Tô correndo De B.O. na música Tô correndo E a gente tá iniciando Esse processo Outra coisa Correria Eu tô Mano Muita coisa acontecendo E tipo assim mano Mansão Maromba Eu queria tipo Que todo mundo Tivesse minha mente ali Todas as pessoas Sabe Muita gente tá ali Mas o que tá Bancando tudo É o meu canal Né Muito gasto Muito gasto Tô me investindo Na Na No podcast Galera mano Vai dar mais Câmeras Serão três câmeras Isso e aquilo Mano É um gasto Eu vi alguns Eu vejo alguns podcasts Aí Galera Nosso podcast Vai ser mais pra descontrair Tá ligado Graças a Deus O meu canal Tama em alta Né Então vamos deixar O Lan Lá Né Vamos deixar Não O Lan Quer puxar Meu vizinho Quer puxar Né O Tel Né Então vai ter Eu lá de vez em quando Puxando E podcast Resolve Fala que a gente não recebe A pessoa não entende Galera Se eu for em qualquer lugar Qualquer lugar No shopping Fala Alguém fala pra mim Não O rapaz não vai conseguir Te atender agora Acabou É pouca ideia Não tem muito O que eu ficar lá esperando Não Acabou É pouca ideia Eu sou Mas as pessoas daqui Não entendem Galera Né Esses dias Esse é o cara da moto Esses dias Viu uma pessoa Acho que é de Itaim O Suzano Ah O Toguro Segurança falou Mano A gente não recebe ninguém É o que Irmão Moleque Mó de desumildade Tio E aí Irmão Qual que é Vamos levar ele Pra as ideias Então Tipo assim A pessoa vem Me ameaça Porque eu não consigo Atender Não marquei Hora Hoje veio Uma pessoa Bom Quero tirar foto Posso conhecer A mansão maromba Já tava entrando Eu falei Eu que atendi Eu falei Irmão Me desculpa Mas a mansão maromba Tá cheia A gente não consegue Atender todas as pessoas Espero que você me entenda Então galera Youtube não é só Né Hype não é só Coisa boa não Muita coisa Tá acontecendo Você vê Seis horas da manhã E eu Metendo marcha 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 Trabalhando 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 Metendo marcha Então se indeniza no like Tamo junto É nóis